Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de junho de 2022 e esse mês rapaz só jogaço, é isso aí, esse mês não tem, todo jogo que tem aqui é jogo bom, não é aquele mês que tem aqueles joguinhos, então esse mês está valendo muito a pena você aí assinar a Playstation Plus Mas vamos lá, começando aqui dizendo para vocês que você pode pegar esses jogos aí simplesmente tendo aí uma assinatura da Playstation Plus, seja para o Playstation 5 ou seja para o Playstation 4, tanto faz, você tem acesso a esses três jogos para a sua conta, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro jogo deste mês de junho que é ele, God of War, é isso aí, o God of War do Playstation 4 está vindo aí de graça para todo mundo que tiver uma assinatura ativa da Playstation Plus Mas eu não preciso dizer muito sobre esse jogo, é um dos melhores jogos do Playstation 4, com certeza cara, jogaço, jogaço e jogue cara, não tem o que eu falar, o Kratos aí volta agora numa nova mitologia enfrentando outros deuses aí né cara, agora da mitologia nórdica E ele vem agora com um machado sensacional que você pode jogar e pegar de volta na sua mão igual o Thor joga o martelo dele e ainda tem o filhinho do Kratos, o Atreus que te acompanha durante essa aventura derrotando os deuses da mitologia nórdica aí cara Então é uma história sensacional, a história do jogo é bem legal, o gameplay é bem da hora também, é bem sensacional aí, a diferença é bem grande que tem da série original né, do God of War Mas consegue trazer uma diferença que fica divertida aí bastante, então eu recomendo bastante você jogar aí o God of War no seu Playstation 4 ou no Playstation 5 também que tem aquela versão com upgrade O segundo jogo da nossa lista é Naruto Tuboruto Shinobi Striker, jogo aí do Naruto, óbvio, e nele é aquele negócio que a gente sempre tem no jogo do Naruto que você tem combates aí contra outros lutadores né Só que a diferença desse jogo é que você tem combates variados aí entre até 4 vs 4 lutadores e os mapas são gigantes como você tá vendo aí no trailer e você pode utilizar todas essas habilidades né, aí pra se enfrentar nessa loucura completa né Pode ver que o mapa é bem aberto, então você cara, vai ter que subir em parede, vai ter que correr em cima da água, criar barreira e cuidar com o ataque que tá vindo de trás que você não tá vendo, que tá vendo teu adversário Então sabe, tem que ser aquele co-op bem da hora, dá pra jogar também acho que 1 contra 1 tá, mas o foco do jogo é nesse 4 contra 4 nesses mapas gigantes E pra terminar, o Nickelodeon Brawl All Stars aí, é isso aí, o jogo de luta da Nickelodeon baseado aí no Smash Bros lá né, da Nintendo E cara, é divertidíssimo, você vai pegar aí os grandes ícones da Nickelodeon aí né, do canal, os grandes desenhos sensacionais que nem o Bob Esponja, Patrick, a galera dos anjinhos lá né, do Rei Arnold Tartaruga Ninja, tem a galera dos Thornberry lá, lembra dos Thornberry? Só o véio vai lembrar desses desenhos né Mas cara, tem muita gente e você pode pegar essa galera e botar eles pra se quebrar, essa é a diversão, dando porrada com os personagens de desenho E é bem divertido, é um jogo pra você passar o tempo né, e se divertir com a galera aí, relembrando os bons tempos Mas então é isso aí, esses são os 3 jogos do mês de junho aqui da Playstation Plus É, então é isso aí, deixa nos comentários a sua opinião, gostou, não gostou E também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Playstation Playstation